Três curiosidades sobre Shih Tzu que você precisa saber, vem comigo. Shih Tzu é um cão de companhia que não tem muita energia e ele é perfeito para a família de primeira viagem. O Shih Tzu não é um cachorro que é tolerante a exercícios de alta intensidade porque ele não respira muito bem. Muitos Shih Tzus têm uma predisposição genética a comer o próprio cocô, é um comportamento que a gente chama de coprofagia.